Desde que não era IA, eu faço machine learning desde que não era machine learning, eu faço transformação digital desde que não era transformação digital. Só para me apresentar, eu sou o Filipe Almeida, executivo de TI há 30 anos, já passei por grandes corporações. A gente começou o Hubsi com o Edson, Edson meu sócio de vida, meu irmão, que a vida me deu. Dúvidas se o seu pitch é bom, faça o pitch para o Edson. Cadê o Edson? Está aí? O Edson tem uma aula de pitch que ninguém tem. Ninguém tem. Eu achava que sabia fazer pitch, que sabia me apresentar, já tinha feito vários palcos internacionais, e a gente sentou para conversar, no dia que eu fiz o pitch da startup para ele, eu percebi que eu não sabia nada de pitch. No passado, eu fui diagnosticado tardiamente com autismo, TDAH e hiperdisabilidade. Isso é uma coisa muito diferente para quando você tem 47 anos. Minha filha tem, e normalmente sou genético, e aí descobri que eu também tenho. E desde lá eu estou procurando novas formas de interagir com tudo que eu acredito, e percebi que tem uma série de coisas que eu fazia, que me tornavam diferente, que vem dessa coisa maravilhosa de ter descobrido, descoberto quem eu sou. Eu tenho 4 milhões de cães, acabei de ganhar, semana passada, mais 4 Fast Company, estou indicado para o DDAH, que é um outro prêmio tão importante quanto o cães, em 6 ou 7 categorias, já nem sei mais, e venho fazendo, além do meu trabalho como executivo normal, vários outros projetos diferentes. E eu tenho uma capacidade que me diferencia, que é encontrar o caminho independente de qualquer coisa. Não tenho filiação política, religiosa, tecnológica, eu não me importo com o que você pensa, com o que você quer, eu só me importo em achar um caminho e fazer você executar da melhor forma possível. E quem me deu essa ideia de framework, eu acho que foi o Alê ou o Pedro, sei lá. Mas estamos começando a falar de um framework, de como implementar a inteligência artificial, tá? Esse framework está dividido em 4 partes, a primeira delas são as 2, não está passando, mais financeiras, qualitativas e de produtividade, não vou entrar nisso aqui agora, porque a gente vai fazer um negócio bem diferente aqui. A definição da experiência, então você precisa definir que experiência é melhor para resolver sua dor. Depois você tem os dados, então onde estão os dados, de que forma esse dado está sendo cuidado, dado é obrigatório, sem dado você não tem nada. E só depois a gente vai falar de inteligência artificial. Esse é um framework que a gente está rodando em vários lugares diferentes, ele tem vários prêmios, então ele é um framework que eu uso no meu dia a dia, eu nem sabia que era framework, então eu já fazia framework antes de saber que era framework. mas o que eu quero aqui... Ih, saiu ali. Eu quero... Quem ainda não está fazendo? Para ter um ambiente para tratar a dor que você quer. Então eu criei um diagrama simples de necessidade, que é experiência, interface, plataforma e engenharia. Com esses quatro caras postos, você resolve tudo aquilo que eu acabei de mostrar. Tá bom, mas, pô, filho, muito fácil você dizer isso. 30 anos de experiência, conheço todo mundo, conheço a galera da AWS, do Google, da Microsoft, viajou o mundo inteiro, já teve startup, vendeu, quebrou, abriu outra, participou num monte, está numa empresa gigante. Como é que... O que é que você faz quando alguém te pergunta o que deveria usar? Esse é o meu desenho básico, ó. Eu estou trabalhando em várias clientes diferentes, com vários players diferentes, com vários amigos diferentes, eu nem chamo de cliente. Usando uma plataforma web básica, a gente usa React porque é mais fácil, é o que eu sei, eu codo em React, então eu codo as minhas próprias aplicações. Eu gosto de trabalhar com assistentes, assistentes são diferentes de chatbot, assistentes têm uma capacidade melhor de fazer tarefas enquanto conversam com você, eu acho que eles são mais produtivos. E, de plataforma, eu estou usando o LangChain, Yama, e estou usando como banco de dados o MongoDB Atlas, inclusive na AWS, que me fornece crédito via AWS for Startups. Legal, show de bola, e no final eu tenho o prompt. Bom, beleza, Felipe, mas, cara, fazer isso tudo deve ser muito difícil. Não, assim, se você for lá no site da LangChain, tem vários tutoriais diferentes que em meia hora, no máximo, para você que não é desenvolvedor, você tem tudo rodando na tua máquina, bem simples. O prompt é uma estrutura que é obrigatória para você usar inteligência artificial. Então, o prompt tem quando tem regra, tom, prompt tem as saídas que você quer, imagem, texto, áudio, vídeo e por aí vai. E prompt tem, se o passador me ajudar, ação. Ou seja, responda a pergunta com alguma coisa. Esse é um prompt que a gente está usando do Fashion AI, é uma plataforma que a gente está discutindo com um parceiro super importante que a gente tem para agilizar uma série de coisas que a gente acredita no mundo fashion. Tá bom, Felipe, mas e aí, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou deixar o passador aqui e eu vou desafiar vocês a dizer que neste palco eu não sei. Quem tem uma dor que quer dividir comigo para a gente agora tentar desenhar um básico de solução com o IA? Carlos, eu sou empreendedor, nós temos uma startup que forma pessoas com impacto social, focado em empregabilidade e a gente treina essas pessoas predominantemente de camadas menos privilegiadas para o mundo de TI. Então eu preciso, acabou meu microfone. Hoje é usar a inteligência artificial para entender melhor a minha base de dados, dos candidatos que entram na minha base de dados, para melhor entender quais devo buscar e puxar para formar em devs, back-end e com o melhor nível de empregabilidade, com impacto social, claro. Então, treinamento, melhorar de vida e por aí vai, então você tem os dados das pessoas, muito provavelmente vários dados, idade, por aí vai e tal. A terceira coisa é que você falou que você quer treinar todo mundo em engenharia de software ou tecnologia, desenvolvimento de software e por aí vai, em back-end. Legal, então quatro coisas são importantes aqui. Você tem o dado, você tem a pessoa, você quer escalar, você tem a dor e por aí vai. O que eu faria, tá? Eu pegaria todos os seus dados, colocaria se já não está em uma base de dados simples, colocaria o LinkedIn para rodar em uma outra máquina, pode ser local ou pode ser na própria AWS, tem essa opção e conectaria essa base para começar a fazer perguntas para elas. Na paralela, eu começaria com a AWS, Microsoft, Google e por aí vai, todos eles têm programas para isso, para trazer o conhecimento de como codar usando o IA, Copilot da Microsoft, Whisper da AWS, Duet ou agora Gminy Code, Assistant, eles mudam o nome, pode ajudar você a acelerar esses treinamentos todos com nível de qualidade muito alto. É importante dizer que quando você tem esse desafio social, sempre aparece muita ajuda. Então, cara, a hora que você quiser, pega meu contato, a gente fala e eu te ajudo. Tamo junto. Eu te montar um programa de relacionamento com pecuarista e agricultores, porque o foco aqui é que a indústria fomente produtos para esse público. Então, como é que eu posso utilizar a IA para fazer esse engajamento, entrar na jornada desse agricultor, desse pecuarista e se obter um melhor resultado em cima desse engajamento? O que eu posso utilizar essas pessoas todas minimamente estruturadas? Muito provavelmente você tem um contato com a indústria, então você tem a capacidade de cadastrar seus produtos e relacionar o produto com o que a pessoa está comprando, basicamente. Então, a primeira coisa que eu faria é usar a inteligência artificial e essa base de dados para descobrir e planilhar quem compra o quê. Não existe relacionamento sem você descobrir o que nós estamos comprando juntos, ou o que nós temos interesse juntos. Relacionamento quer dizer, basicamente, integração social baseada no interesse. Então, se você não descobrir o interesse, seu negócio não voa. Simples assim. E sem inteligência artificial você vai levar muito tempo explorando essa base, perdido, e com inteligência artificial é assim. No teu caso, para ser mais fácil, pagando o ChatVT ou outra plataforma dessa que tem pago, o Gene, por exemplo, do Google, você consegue carregar os teus dados e já começar a fazer perguntas e trazer ideações muito rápidas, sem gastar grandes fortunas e sem ficar a sopa. A partir do momento que você tem esse relacionamento criado, tem plataformas de relacionamento super simples com o IA, para acelerar tipo o MyBook, tipo a Zaya, tipo outras plataformas que nós vamos apresentar aqui, para te ajudar a fazer esse contato e tentar conectar as coisas. Começou a vender, aí você pode virar um marketplace de relacionamento entre o agricultor e qualquer coisa que você queira. Mas sem saber quais são os relacionamentos reais da tua base atual, você vai gastar um tempo e vai ter que investir uma grana num negócio que você não sabe para onde vai. E a gente está em 2024. Grana de investidor está caro e ele vai te perguntar para onde é que você vai. Eu sei que o Pedro me perguntou isso o tempo todo. Qual você quer ir? Eu falo assim, não sei. Ele falou que não dá. E não dá, está tudo bem. Mas é que eu não sei mesmo. Vamos descobrir junto. Então, é super importante você descobrir esse relacionamento. Antes de qualquer coisa. Porque senão você vai desenhar uma plataforma, um marketplace, vai ver um monte de PowerPoint bonito, um monte de gente vai falar um monte de coisa aqui para você, mas você não tem a base para gerar a tua história. Então, antes de descobrir esse relacionamento no detalhe, não vai fazer nenhum sentido. Porque, às vezes, quando você falou, eu falo assim, pô, marketplace, super fácil, pega um marketplace, conecta tudo, está tudo lindo. Não, cara, você não sabe, não sei se é marketplace, pode ser um e-commerce, pode ser uma venda direta. Você pode fazer um bot, venda direto no Whatsapp e conectar tudo. Mas qual é o relacionamento? Se você não descobrir isso, não tem como você descobrir o canal, não tem como você descobrir a experiência. Entendeu? Então, foca nisso. Se você tiver mais dúvida e tal, me procura, no final eu vou apresentar. Todo mundo tem meu número, eu estou no grupo, então é só me chamar e vamos para cima. Entendeu? Eu tenho uma startup que é chamada NeoCode. E code, em parte de codificação, é code de código relacionado com a nossa vida de uma forma holística. Por exemplo, código de conduta, código de honra, código de vestimenta e por aí vai. Então, o que a gente quer propor é NeoCode, NeoWilman, NeoWork. Uma mudança significativa na forma holística. Educa. Gostei do Marcelo na obra e a minha dor é a seguinte. Pedagogia e Andragogia. A gente começa a estudar tudo isso e vê que tudo que tem disponível no mercado hoje está relacionado a entregar da forma industrial como a Sam expôs aqui maravilhosamente bem. O que a gente precisaria é de uma solução que pudesse fazer aquilo que é chamado de transversal uma realidade. Quando você começa a entregar para a inteligência artificial a possibilidade dela te dar a transversalidade, ela começa a alucinar. Então, é difícil conectar as informações de forma holística para você entregar um conjunto de informações. E aqui eu vou mostrar dois exemplos que o próprio Marcelo colocou na apresentação dele. Desculpa, é rapidinho. Vou ser bem rapidinho. Nabucodonosor, quem é o cara? Ele tentou reconstruir Babilônia, que tinha sido destruída por Jeová, porque Jeová queria que espalhasse o povo na terra e Nimrod queria que todo mundo ficasse lá em volta da torre adorando. E a gente faz isso até hoje. 3.500 anos depois, ou 4.000 anos depois, a gente está fazendo isso até hoje. São Paulo tem 11 milhões de habitantes com mais 10 milhões ao seu entorno. A gente massifica uma área, destrói tudo que tem de natureza nela ao invés de espalhar as pessoas de uma forma harmônica pelo território. Então, essa já seria uma explicação para o filho do garoto de quem era Nabucodonosor. Então, é esse tipo de transversalidade que a gente precisa encontrar uma solução e nenhum LMS do planeta entregue. A gente confunde a história do Lars com ele sabe tudo, ele responde tudo, ele teria toda a informação que eu quero. O segredo de usar a inteligência artificial de forma eficaz é a especialização. Você está indo na norma ao contrário, você quer abordar tudo. Todas as empresas de sucesso especializaram o seu uso. Ué, não? E especializando o uso, você consegue ter a resposta. Várias empresas estão fazendo o seguinte quando querem coisas maiores. Elas fazem um processo de recorte, escolhem uma dor para atacar, abdicam das outras, focam nessa, resolvem, abre a próxima, resolvem, abre a próxima. E ela vai organizando o crescimento do seu conhecimento e das suas aplicações até a hora que ela chega no nível que ela quer. Tem várias empresas fazendo isso, acho que a Celotix é uma boa, o pessoal da Zaya, do Thiago. Tem muita gente fazendo isso de forma muito eficaz. Você vai ler vários exemplos aqui disso. Tem uma startup que o Ali falou, que vai se apresentar aqui, que eu acho que tem uma baita conexão e que vai dar um bom retorno para você. Tá bom? Tá bom, valeu.